Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Perfumando-se com Sol Garrote. Eu sou a Sol e o vídeo de hoje é de usados da semana. Eu usei algumas coisas, mas eu estava vendo aqui que andei repetindo muita marca. Então, se você está curioso para saber o que tem nesse vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe, que a gente ama saber as novidades e fortalece o canal, não é mesmo? Então, bora lá. Um dos perfumes que eu estou amando usar é esse aqui, o Farway Beyond. Gente, eu sinto uma canela muito presente nesse perfume e para mim foi uma grata surpresa, porque assim, eu tenho problema com atalcados, quem me segue sabe disso, e esse aqui não é tão atalcado, ele tem sim o DNA do Farway, mas ele não é tão atalcado quanto o Infinity ou o tradicional, mas é uma delícia, gente. É um perfume quente, é um perfume mulherão. Logo, logo teremos resenha dele aqui no canal, porque real, oficial, eu estou gostando muito. Um outro que eu andei usando aqui, né, aproveitando o frio, é esse aqui da JA Essence de la Ville, Lost Sherry. Ele é assim, gente, novidades chegando da JA logo, mas teremos vídeos aqui no canal. E esse é aquela cereja amarga, uma cereja licorosa, é um perfume mega elegante, esses dois perfumes são perfumões mesmo, são perfumes de mulheres, né, ou homens elegantes, né? Vai aí do teu gosto. Um outro da Avon que eu usei foi esse aqui, o Attraction Desire, é Desire? É isso aí. Ele também tem uma cereja, mas ele me lembra mais aquela cereja marrasquino, mais docinha, aquela cereja em conserva, mas ele não é aquele gourmand. Ele tem essa pegadinha da cereja, mas é um perfume bem elegante também. Sabe que eu andei me surpreendendo com esses perfumes da Avon. Eu até comentei com um youtuber aí que eu precisava ter mais Avon quando eu tava dando uma ajeitada aqui na minha coleção, e eu vi que eu tinha duas linhas da Avon e não tinha perfumes de outras linhas. Então agora estamos investindo mais em Avon e eu estou realmente me surpreendendo com a marca, positivamente. Outro que eu usei foi o meu Hypnotic Poison, da Dior, que é aquele coco com baunilha, mas bem sensual, nada gourmand, e que eu tô assim, sou apaixonada, né? Por Dior, e é um dos meus perfumes que eu amo. Outro que eu usei foi esse aqui da Oui, o Escapim, ou Escapã, que o meu é um decanzinho. Pra mim ele tem cheiro daqueles macaroons, aqueles doces franceses, e eu gosto bastante dele, mas assim, ele peca na fixação e na projeção. Mas vale a pena a fragrância, mas eu não aconselharia dar 300 reais naquele frasco grande. Outro que eu usei é esse aqui da JA, que é o Quid Virgin Island Water. Ele é um cítrico, gente, mega gostoso. Ele tem um limão assim que deixa a boca assim, cheia d'água. Gostei bastante, tá? Usei ele agora também esses dias. Outro da JA que eu usei foi um que chegou faz, acho que dois dias aqui, mas eu me amarrei nele, que é esse aqui. Olha só como melhorou a embalagem. Vamos ter vídeos, sim, dos recebidos, né? Mas olha só como é que tá o logo da JA. Olha a diferença, gente. Como tá mais chique, né? Olha isso aqui. JA é uma empresa que surpreende sempre. E esse daqui é um contratipo do Itálica. Se não me engano é da Serjof. Eu vou ver direitinho o nome da empresa, né? Que ele é contratipo, que é um perfume de nicho. E vou deixar aí no vídeo pra vocês. Pra mim, ele tem cheiro de coco e caramelo. Sabe? Bem, bem doce. Apesar dele ser um perfume, assim, considerado masculino, eu acho ele bem compartilhável. E acho que vai... Que as mulheres vão amar. Porque, assim, ele é doce pra formiguinha mesmo. Aquele doce de doer o dente. E fixação e projeção dele foi excelente. Mas esse não é um vídeo de resenha. Esse é um vídeo de usados da semana. E eu posso dizer que vai se tornar um dos queridinhos da JA. Nossa, gente. Usei bastante JA essa semana, não é mesmo? Hidratante eu não usei nada. Porque, assim, aqui tá muito frio. E eu confesso que eu estou tendo preguiça de usá-los. Usei, óbvio, o meu amado Zingra, né? Eu vou usar ele agora até enjoar esse aqui da Boticário. Que é aquele floral verde. Sim, assabotentado. Sim, datado. Sim. Mas que eu tenho muitas histórias com ele. É um perfume, assim, que está no meu coração. E que não vai sair tão cedo de lá, né? Outro que eu usei também foi essa bolinha aqui da Jequiti. Que é o Bem Me Quer Pontinhos. É um perfume bem docinho. frutadinho. Ele é um perfume docinho, frutadinho. Ele fica isso aí na minha pele em torno de sete a oito horas. Bem gostosinho. Pra ficar em casa, eu gosto muito dessas bolinhas. E tem umas bolinhas dessas aqui, gente, que é maravilhoso pra sair. E mega custo-benefício. Deixa eu ver. Não vai ficar aparecendo, mas bom. Vamos deixar ele aqui, ó. Pronto. Em cima do zingra. E de body splash, eu só usei esse aqui. Que é o Vida Flor de Lys. Que pra mim, ele lembra muito o Crisca Jeans. Ele tem projeção e fixação de body splash. Mas é um body splash bem confortável. Eu gosto de usar ele pra dormir, pra fazer as atividades aqui de casa. Então, gente, o vídeo foi esse. Foi tudo isso que eu usei essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!